Música Policiais da Rotam prenderam o suposto traficante David Gonçalves Pantoja, conhecido como Vidão, de 30 anos. Na casa dele, na Vila Jardim, bairro dos Jurunas, em Belém, a polícia não encontrou droga, mas sacos plásticos e linha para a embalagem do entorpecente, além de dois revólveres de calibre .38 e .32. Encontramos aqui, não encontramos a droga em si, mas sacos e a linha que estava dentro de um saco, de uma pochete, e quando nós chegamos ele estava com o revólver na cintura, e procurando mais um pouco, o revólver estava dentro, embaixo da cama. Então, com isso, dois .32, quatro celulares sem o chip dentro dessa mesma pochete, deve configurar o seguinte, que aqui é a troca de entorpecente nos celulares dele. O acusado não quis dar detalhes sobre o crime, disse apenas que é trabalhador e que usa as armas para se proteger. Eu sou traficante, sou trabalhador, carteira assinada. E por que você está com essas duas armas? Está sendo ameaçado de morte, é isso? Minha proteção. David foi conduzido à delegacia do Marco, onde seria verificado se é foragido, e se teria envolvimento com o tráfico de drogas. Eu vi dão aqui, além de levar ele para a delegacia do Marco, verificar a situação dele, porque a princípio, a informação que nós tivemos aqui, de populares aqui da própria rua, que ele é envolvido num homicídio, num município de Abaitetuba. Então, vamos verificar se tem alguma situação em relação a isso dele, e vamos apresentar ele na delegacia. E vamos verificar se tem alguma situação em relação a isso dele.